Música Tutube, já tá gravando, fala aí Tutube Tutube, manda ver Isso aí, é um prazer, ó, primeiramente que eu tô conversando dizendo que é um prazer imenso conhecer você Porque eu acompanho sua carreira, porque a nossa cameraman, a nossa produtora Agatha Santos é sua fã incondicional E ela acompanha sempre sua carreira, eu tô sempre vendo as atualizações dela pelo Facebook, então Tem gente na equipe que te curte, então Que legal, beijo pra câmera aí, como é que é o nome dela? Agatha Agatha, um beijo pra você, linda, obrigado As amigas dela vão ficar com todos os ciúmes, né? Beijo pras amigas também, então Mas vamos lá, vamos falar aqui, como que foi essa experiência tocar aqui no Hopi Hari E também falar um pouco sobre o seu DVD que tá chegando aí Tá, a gente tá pra gravar, dia 7 de julho, a nossa gravação Vai ser lá na Arena Maída, em Itu, pertinho de São Paulo E foi lindo o show aqui no Hopi Hari, foi super diferente Um show pra família Achei super legal essa ideia de trazer o sertanejo pra cá Vamos com tudo É, o que dá pra perceber é que as fãs do Luan Santana, que inclusive tão gritando lá fora É... tem bastante crianças, né? Assim, crianças assim, 10 anos, né? A faixa, 9, 10 anos O que você acha disso? Tem, tem muito, tem tudo quanto a idade, né? Desde nenenzinho até os mais velhos Então é, é... acho que a minha música é legal por causa disso A gente nunca se preocupou muito em direcionar o público que a gente quer atingir E por isso a gente sempre atingiu todos Então todo lugar que a gente passa é essa galera acompanhando a gente É isso aí, muito obrigado Luan Santana aqui no Tutube Tchau, obrigada, Tutube, nóis Tchau